Fala aí galera, beleza com vocês, é a SN de volta e hoje a gente vai fazer um vídeo atualizado da questão GTA 4 no Windows 8.1, no caso no Windows 8. Lembrando, você hoje tem um Windows 8, eu estou falando do Windows original, lembre-se sempre disso, eu nunca trato aqui o canal com coisas relacionadas a pirataria e tal, então assim, se você tem um Windows 8 original, automaticamente você vai receber atualizações, você já fez as atualizações e ele passou a ser o 8.1, que é feito de uma forma gratuita, ok? Como você saber, certo? Primeiro que o Windows 8 não tem esse botão iniciar aqui e o Windows 8.1 tem, você clicando aqui com o botão direito em cima do botão, o novo botão, você vai vir aqui em sistema e aí você vai identificar aqui, o Windows 8.1 Pro, ok? Beleza, até aí tudo bem, então ou você tem um 8.1 Pro, ou você tem o 8, que não vai ter escrito o 8.1, vai ter escrito o 8, ou você tem o 8.1, esqueci, é uma edição que vem junto com os computadores novos, se você com o computador ele já vem com o 8.1, ok? Que é uma versão lá, esqueci agora o nome da versão, mas tem um nome, é Windows 8 não sei o que lá, mas vamos lá, isso aí não é muito importante não, mas é importante você saber qual o seu sistema, se você tem o Windows 8 e é original e ainda não tem um botão iniciar, então você não tá fazendo as atualizações automáticas, que são coisas importantes pra você manter o seu Windows perfeito em estado, rodando tudo, às vezes você não roda um jogo, porque o seu Windows não tá atualizado, às vezes você tem dificuldade em rodar, porque o seu Windows não tá atualizado, às vezes você sofre com lags, às vezes você sofre com travamentos, às vezes você sofre com várias coisas, às vezes você sofre com vírus, mesmo você com antivírus, porque seu Windows não tá atualizado, então isso é muito importante e eu já falei sobre isso num vídeo, e depois eu vou fazer outro vídeo falando sobre essa questão, ok? Então assim, o GTA 4 foi instalado, você vê aqui que terminou 4 e 12 da manhã, terminou 4 e 12 da manhã de hoje, ok? Eu deixei baixando de ontem pra hoje, fui dormir, hoje e agora de manhã são 8 e 20 e a gente vai fazer a primeira inicialização do programa, pra ver o que é que vai dar ou se não vai dar nada, lembrando, uma vez um vídeo que eu tô fazendo, GTA 4 no Windows 8 ou 8.1, certo? Atualizado em 2015, pelo fato que hoje, com as correções que foram feitas, tanto no Windows, como no jogo, provavelmente não precise daquilo tudo que precisou na época, certo? No vídeo passado, que o link tá aí na descrição, certo? E aí aparecendo na tela aí agora, certo? Você pode ver aí o vídeo anterior, mas vamos lá, vamos executar, certo? Vou passar passar pra cá, tá aqui o Windows, o VDA4, vamos executar. Aqui, aqui atrás, apareceu uma, essa imagem, né? Aqui atrás, com certeza você tá vendo uma imagem aqui, tá o serial do jogo, eu marco aqui, não me mostra isso mais, ok? Ou então, eu vou deixar por enquanto, certo? Mas, tá aqui o serial do jogo, vamos clicar em jogar, ele vai dar uma mensagem do Windows, né? Pra autorizar, você clica em sim, e aí você tá vendo aqui que tá instalando o DirectX for Windows, um de cinco. É, atualização do DirectX é muito importante, é, eu aconselho vocês sempre, depois que você pegar, adquirir sua máquina, ou então, vai começar a instalar seus jogos, você instalar o DirectX End Room Time, ele busca na internet, compara com o que já tem na sua máquina, e lhe dá todos os arquivos do DirectX que você precisa, e aí você já baixa, já instala tudo online, automaticamente, ok? É, vou deixar esse link também aí na descrição do End Room Time, caso você queira, ok? Cuidado com um besterol que ele instala, ok? Então, vamos aguardar aqui terminar, já terminou o DirectX, já fui pro, pra aqui, pro C++, isso é muito importante, C++, ele aqui, ele tá instalando no 2005, que eu não tinha na máquina ainda, que o GTA instala, outros programas não instala, outros programas instala outra versão, ok? Mas o GTA precisa de C++ 2005, e vamos aguardar aí, tempo real, não vou cortar, ok? Vamos aguardar, como você pode ver aqui, né, o 5 tá aqui, aguardando, né, o lançamento, pronto, esse programa tem problema de compatibilidade, aí, eu vou botar aqui ó, é o Game for Windows Live, certo? O que a gente precisou atualizar, na, no outro vídeo antigo, então, já abriu aqui, e já avisou que tem problema de compatibilidade, a gente vai clicar aqui, executar o programa, sem obter ajuda, ou, obter ajuda online, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, executar o programa, sem obter ajuda, certo? Ele já me foi, ele passou por uma, uma coisa aqui, que eu não sei, né, amigos que jogam, quero ver isso, ele tá instalando o Windows for Live, instalou, não sei se ele instalou atual, por isso mesmo, daquela questão, tá ativando o jogo, tá vendo? Por isso mesmo, daquela questão, é, tem que atualizar esse Game for Windows Live, porque ele não atualiza, mas, com as coisas que mudam hoje, né, pode ser que ele já tenha instalado atualizado, vamos lá, ele instalou o Security Room, né, da Steam, é, ele ativou o jogo, e aqui tá pedindo as credenciais do, do Social Clube, ok? Então, essas credenciais que eu vou colocar agora, vocês não vão ver, claro, né, tem uma imagenzinha aqui na frente, vamos lá, vou colocar aqui as credenciais, você vê que até agora, deixa eu só dar uma checada aqui, uma coisa, não, 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 vamos lá, deixa eu testar lá, ver aqui, pronto, as credenciais já, já, já aceitou, vamos aguardar, vocês não vão ver o jogo, mas eu vou ver se vai funcionar ou não, e aí eu volto, em seguida, é, com, informando se teve problema ou não, e o que a gente vai fazer pra resolver, seguinte galera, é, eu executei e ele simplesmente não abriu o jogo, ok? Então, vamos lá, ver o que a gente vai fazer, lembrando, talvez eu precise realmente fazer o que eu fiz no outro vídeo, ele instalou o Game for Windows Live, ele mostrou lá, tinha até problema de compactibilidade, mas, ele não ativou o jogo, eu botei as credenciais, como você viu, ele foi, aceitou, mas, não abriu o jogo, então, vamos aqui, instalar o Game for Windows Live, que é a coisa mais básica, que eu poderia fazer, a gente vai digitar aqui, a gente vai digitar aqui, Game for Windows Live, pronto, no site aqui da MacPlace XBox, vai aqui em transferir, ele baixou, eu vou abrir, executar, vou executar, ele vai fazer download de algumas coisas aqui, tá fazendo download do programa, fazendo download do MacPlace, do Live In e Sing Assinatura, que a gente precisa, porque o GTA, ele usa esse Windows Live de Sing In Assinatura, pra logar o jogo, Microsoft Networks, Net From Work, encontrado, isso é muito importante, pronto, aí é, não precisa iniciar, a gente vai fechar, a gente fecha aqui, aí agora a gente vai executar o jogo, ele apareceu aqui atrás novamente o serial, a gente vai clicar em jogar, aqui apareceu as credenciais, a gente vai dar o play, ele aceitou, e vamos aguardar, pra ver, pronto, ele aqui já deu uma coisa diferente, pediu autorização do firewall, você clicou ali em autorizar, pronto, é, vocês provavelmente não estão vendo, mas o jogo abriu, abriu, aqui eu aguardo um minuto, porque ele demora um pouquinho, mas já abriu, já apareceu a licença do jogo, tal, é, você vê que simplesmente com, com uma instalação do Game for Windows Live, resolveu, é igual o Max Pine, o Max Pine é a mesma coisa, o Max Pine se você não instalar o Game for Windows Live, é, ele não funciona, ok, ele não funciona, pronto, pronto, eu não sei se, se eu vou ter que gravar isso de novo ou não, se vocês estão me ouvindo, mesmo na tela preta, é, provavelmente, é, o som tá sendo gravado, a imagem não, mas, é, ele vai pedir, ele, você vai entrar no jogo, antes de dar start, você vai apertar a tecla home, ele vai entrar no menu do Game for Windows Live, você vai aceitar lá os termos, botar lá sim, não sei o que tal, e aí, vai pedir pra logar com a conta existente, e aí, na conta existente, vai botar a mesma conta que você botou lá nas credenciais, no início, ele vai pedir o serial do jogo, esse serial do jogo é aquele que aparece, você vai digitar no lugar que vai pedir, e pronto, vai ativar seu GTA, é, 4, eu vou digitar agora, e aí eu volto, informando se deu tudo certo, beleza ou não, beleza? Fala aí galera, pronto, o jogo rodou perfeito, problema resolvido, simplesmente com a instalação de Windows Live MacPlay, no caso, do Game for Windows Live, ok? É, lembrando que naquela primeira tela que a gente viu do Social Club, lá eu irei a senha da sua conta do Social Club, e dentro do jogo, como eu informei, é a senha do Hotmail, a senha Live, é a do Xbox Live, ok? Que é associado ao Hotmail, ok? Lembrando que são contas diferentes, mas fica tudo associado a mesma coisa, o Social Club é muito importante, para associar ao seu GTA, principalmente o 4, principalmente o 5, pelos eventos online que vai ter no GTA Online, ok? Então, fica aí a dica, feito o vídeo, simples assim, fácil, e não tem como não funcionar, ok? Se você tem um Windows aí, perfeito estado, certo? Uma coisa que eu aprendi, é que você tem que ter amor ao seu sistema, porque sem ele funcionando perfeito, atualizado, redondinho, você vai ter dor de cabeça sempre, mesmo que você consiga resolver lá na frente, mas você vai ter dor de cabeça sempre, ok? Então, um abraço, valeu, se gostaram, dão like, favorite o vídeo aí, que isso ajuda muito na divulgação, até mais e fui! Tchau, tchau!